Salve, maloca do grau 244 Mais um vídeo aqui de David Stutt Marração Luan Marley Milito O investe vai dar uma zerada Puta porra Sigo líder Sigo líder Domingão nós tá como? Fala Os moleque tá enjoado David Stutt na diva Só grau silencioso É um homem, mandou o saio pra maloca Só grau pesado Ó o cara aí David Eita porra Ó o susto aí ó Neutrão É bicho, é bicho Oi, oi Que parada é essa véi O cara tá doido hoje Salve pra maloca Tá barril Tá barril, homem, ó Esse aqui, ó É bicho, é bicho Boge-se Não vai zerar, bicho Não vai zerar não Só grau zerinho aí Ó o que é bicho Ó o que é bicho Sabe, salve maloca do grau É nóis Tá ligado David David mandando um salve pra galera aí, ó Salve Vai aí, ó Que isso, filho? Reginaldo Só grau silencioso Moleque é bom Olha os caras dois zerarem Eita porra, é homem É homem Só os cachorros Pneu parou, só tua mão é bicho Eita porra Os caras tá tudo doido hoje rapaz Ó David Que é isso David Tá porra, David foi cortado até lá embaixo E eu já tô trocando Mas a de amor, a de piqueza é que tem mais uma fã Eita porra, deixa eu te ver É que eu tô ficando Eita porra, deixa eu te ver Vamos lá! É homem, é homem É ruim É ruim Achou Tchau, Dino